Eu montrei aí pessoal, uma obra preta no pé da alçada aí, mostrando para vocês aí. E lembrando pessoal, essa obra não é uma obra venenosa não, é uma obra que mata rato e outras obras venenosas, é uma obra nova ainda pessoal, cresce bastante ainda, é uma obra jovem, é uma outra obra venenosa, um açavel, é outro símbolo de obra pessoal, cresce bastante essa obrinha aí, ela chega aí na faixa de uns dois metros de tamanho dela, está no pé da alçada aí, eu vou deixar esse bora pessoal, essa obra não é bom matar não, essa obra é uma protetora, é uma suma de ratos e outro tipo de obra venenosa, aí ó, ela está ganhando esse bora, deixa esse bora aí para vocês verem aí, vou deixar esse bora para a natureza, é uma obra que não faz mal nenhum, ela não faz mal, essa faz o bem, ela mata outros tipos de obra venenosa, deixa esse bora aí, a natureza, aí é uma bitadela, não sei se ela está atrás de algum alimento, alguma obra, ou algum rato, está entrando aí, deixa esse bora aí, aí é uma bitadela, não é bom a gente matar essa obra não, obra muito boa aí para proteger, é isso aí pessoal, valeu, até a próxima vez que Deus quiser.